Música Música Lutar é nosso lema, sempre para a glória Música Queiro sem todo lugar, prefere satélite ou índia A glória seja meu repouso Paulistano sorri, num abraço de ti A grandeza já adora Vem, toma a força da mão Segue em frente irmão Música 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 Vem, toma a força da vida Lutar é nosso lema, sempre para a glória Jogar, jogar É conquistar os louros da vitória Proclamar o jogo Música Palmeiras, o amor, a partida Transformando a lealdade Amar a bandeira e a história Traduzidas na memória Vai paulistando Transformando a lealdade em patrão A cristã É algo que negra e sempre ali brilha Vida Para a grandeza e glória São Paulo Mauritano sorriso No atraso É glorificado A glória Sena que é o reposo Salve o São Paulo Lúvidas Transformando a lealdade Em patrão Perfeita Tempo e paz Vem a sacada Corcida que canta e vibra Por nós, óbvio O vento de amigo Do meu coração O alve-negro da vila Belmiro Dos santos e portuguesa De esportos Orgulho do esporte nacional No jorque verde Forente O gramado e balusa Clube esportivo e social Jogar 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 É constituir o mundo Da vitória proclamar Nos com o vento É alto e negro e sempre ali brilhar No cuar É alto e negro e sempre ali brilhar É alto e negro e sempre ali brilhar Para a grandeza E glória É glorificado A glória Na frente Que a dureza Que a dureza do velho Não trata Tal que o São Paulo Clube das três E o Palmeiras No amor da partida Transformando a lealdade Clube das três Preto, branco e vermelho Tradição dos calmeiros Transformando a lealdade Em patrão A glória Salve o São Paulo Reina Bras Que a dureza É de um A glória E o entidade É alto e sempre ali brilhar Que ele vai É campeão Corintias, Corintias A glória A terra É meu Reboso E nós Podemos sempre Salve o Tricolo Paulista Amado Salve o Corintias O campeão O alve-negro Da Vila Belmiro Os santos vivem no meu coração É o motivo de todo o meu rito Tu és forte, tu és grande É o meu rito É o meu rito De minhas lágrimas De emoção Por vida que canta e vibra Por nós Sua bandeira O mastro é a história De um passado Um presente Só de glória Prazer Viver Se no Santos Morrer É o orgulho Que os poes podem ter Por nós Ao viver De inteiro Que sabe O Santos Pratica o esporte Com dignidade E com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Tanto, tante com amor Tu és grande É que o Santos É o primeiro O tricolor E o Palmeiras No amor Na partida Transformando a lealdade Pela bandeira Que ensina Lutar com fé Portuguesa De respostos Orgulho do esporte Transformando a lealdade Em patrão Lutar com fé Suas glórias Tem uma passa Lutar com fé E se sempre Sem mostrar Que ele bate É o campeão Salve o Corinthians O campeão Do alvinegro Da Vila Belmi Os santos Vive no Salve o Corinthians É tradições São teus dias brasileiros O campeão O campeão O campeão O campeão Salve o Corinthians Que o que a sua cabeça Tanto vive no meu coração É o motivo São teus dias brasileiros Que Internacional de Limeira Levanta a vitória no pé Segura a esfera da sua guerreira Que me avanteza bem Que São Paulo é o orgulho Dos esportistas dentro do nome Que ostentas dignamente Dragantino o melhor Primeiro Venha moças grandes É que os grandes é o primeiro O Tricolor Transformando a lealdade em padrão Perfeita tem muito empada Brilha sacada Açada é uma bandeira Teu presente, uma lição Figuras entre os primeiros Corrida que canta e vibra Cornofó Figuras entre os primeiros Do nosso esporte e pressão Salve os Tricolor paulistas Amado clube brasileiro Corrida é grande Sempre alto Tu és forte, tu és grande Entre os grandes Brasil O clube mais brasileiro Rituando você é demais Vencedor Salve o Corinthians O campeão dos campeões São Caetano Brilha sua luz Se perpetuará na imensidade Tricolor Clube bem amado Sua bandeira No máximo é a história De um passado Lindo e sujo Ao viver de imponente No gramado Em que a lua O passado é uma bandeira Seu presente é uma lição Figuras entre os primeiros O Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Pela bandeira que ensina Figuras entre os primeiros Do nosso esporte e pressão És um gigante guerreiro E do ano você é demais Sua bandeira No máximo é a história De um passado e um presente Salve o Corinthians O campeão dos campeões Salve o Corinthians E o Palmeiras no ator da partida Transformando a Lealdávio Tricolor paulista Amado clube brasileiro Sabe sempre levar De vencido e mostrar Que de fato é campeão O que é o Brasilulated Talve o為什麼 O primeiro Qual é a história TroCR Libra O permitted Legenda Adriana Zanotto